Estou mais uma vez aqui para convidar vocês que nesta quarta-feira nós teremos a presença do Sindistaldo. Então é importante essa discussão porque são pessoas que mexem no processo que vai se dar nesta quarta-feira às 17 horas. E você pode assistir através da WebTV do CREA ou pelo portal do CREA.